E aí, belezinha? E aí, belezinha? É o seguinte, né Guilherme? É o seguinte, eu tô com o Radu aqui, ele é romeno, né? Ele é romeno, fala português, trabalha com brasileiros aí e estamos jogando futebol. E pelo que eu vi, você joga futebol, joga bem pra caramba, velho. Tô tentando. Quando você aprendeu a jogar futebol? Não, eu não era romeno, eu tava jogando. Não era romeno. Romeno você já jogava futebol, o pessoal lá é bom, o pessoal é ruim. Aqui você joga com bastante brasileiro, tem diferença lá ou não? Aqui os brasileiros jogam melhor. Jogam melhor? Safadinho, sério, o pessoal gostava de jogar com você lá, você era bom de bola lá, tudo? Era, né? Só porque você é bom de bola aqui dos brasileiros, agora imagina lá na romeno, a gente acredita que já não deve ser do mesmo assim. A gente brasileiro, a gente acha que só a gente que é bom de bola. Vamos lá, é o seguinte. Tem gente boa também. Tem, romeno é bom de bola. É o seguinte, Onde é que você aprendeu a falar português? Aprendi em uma fábrica aí, trabalhando com o brasileiro, dez anos. Aí todo dia, todo dia, comecei a aprender. Mas você teve que estudar, pegar livro, tudo? Nada, nada. Só ouvindo mesmo? Só ouvindo e falando todo dia. Todo dia? Ouvi uma palavra diferente? Eu vou falar essa palavra também. É, todo dia conversando, aprendo. E aprendeu a falar besteira? Fala uma besteira aí, uma coisa que você sabe. Vai se fuder, caralho. Da hora, da hora. E é o seguinte, meu rapaz. Quanto tempo você é em Japão? Já tem seis anos já. Dezesseis anos em Japão. Então é o seguinte, ele apareceu para trabalhar com a gente, né? Vai vir um rapaz aí e tal, mas ele é romeno. Romeno? É, é. Mas não, o cara fala português, vai ficar tranquilo. E daí eu comecei, eu fui conversar a falar com você, falar meio assim, meio tomando cuidado, e tal, né? Quando eu fui ver, o cara falava mais que eu, bicho. Beleza. Ih, você falou isso, né? É, eu fiz a entrevista, eu lembro que eu fiz a entrevista com você, conversei e tudo. Depois de um certo tempo, você apareceu e falou, eu te assisto, né? Que safadi, velho. Ele falou que assistiu daqui mesmo? Assisti. É? Entendia tudo? Entendia o que eu falava? Sim, eu entendi. Olha, velho, que sem vergonha, velho. Que vídeo você lembra que você assistiu meu? Vamos ver. Ah, tinha um amigo meu que você achou, ele... Um mercado aí com um cara, o Nissan. Hum. Que ele tinha uma caixa de som lá atrás. Daí eu fiz um vídeo com ele? É, fiz. Daí você começou a assistir, então? É. Aí eu escutei você, né? Aí eu entrei no vídeo pra ver o cara, né? Hum. Aí eu comecei a ver os seus vídeos. Ah, tipo assim, vamos supor assim, você tava lá trabalhando, esse seu amigo fez um vídeo comigo? É, fez. Aí ele falou pra você, o Neguinho fez um vídeo comigo aí, então vai lá ver o vídeo. Aí eu entrei ver o vídeo. Olha que da hora, velho. Legal pra caramba, então. Obrigado aí. Tem um recado pra dar? Já foi pro Brasil? Não, ainda não. Vai pro Brasil ou não vai? Hum, não sei. Não sei não, não sabe? Não sei. Não deve ter vontade também não. Vai ficar conversando com os brasileiros aqui, trabalhando com os brasileiros aqui, mas pro Brasil não vai não. Acho que não. Acho que não, né? Beleza, deixa quietão. Quem vai sou eu, ele fica. Belezinha? Belezinha. Tchau! 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 Obrigado.